Doutor Jorge, a conversação clínica do Iplastiano propõe pensar os desafios da psicanálise em 2025. Digamos que não é muito frequente ver nesse meio psicanalítico uma proposta de reflexão que seja a psicanálise questionando a si mesma. Você fala bastante sobre a necessidade da psicanálise se atualizar e o tema desse encontro que o seu instituto propõe tem esse fator curioso de ainda restringir ao ano de 2025. Então, onde veio essa ideia? Eu acho fundamental que a psicanálise se refaça, se repense, se critique e verifique a cada momento se ela está fazendo a tarefa que ela tem que fazer. Tarefa clínica em intenção e tarefa, por que não dizer, também clínica em extensão. Ou seja, no consultório e fora do consultório. E, às vezes, me dá a impressão que os analistas estão um pouco como aquele bêbado da piada que tinha ido a uma festa, volta a buscar o seu carro, está buscando a chave que fica debaixo de um poste de luz, tentando achar a chave perdida do carro que estava no fundo do beco, no escuro. E chega um guarda e pergunta, mas o que o senhor está procurando? Para ter as chaves do meu carro. E elas caíram aqui perto? Não, devem ter caído lá no fundo do beco, ao lado do meu carro, quando eu desci. E por que o senhor está procurando aqui? Porque aqui tem luz. Me dá um pouco a impressão, quando eu vejo discussões atuais em congresso de psicanálise, em reuniões dos mais diversos tipos, que nós estamos procurando de baixo poste de luz quando existe uma imensa sombra a ser discutida que representam os avanços estratosféricos, de tsunâmicos, da inteligência artificial e toda a tecnologia digital, que está apresentando um mundo completamente distinto e sobre o qual os analistas pensam muito pouco. Eu fico contente que no IPLA a gente pensa o máximo que a gente pode. É o que nós temos feito já há alguns anos e daí essa preocupação em fazer um adornamento. Agora, tem mais que eu posso falar sobre isso, porque você falou, você ressaltou no título, tem uma data, como é que vai ficar a psicanálise, quais são os desafios para a psicanálise e para os psicanalistas em 2025. Por que 2025? Porque hoje em dia um ano é muito tempo. Não era tanto assim. Quando o adornamento, por exemplo, João XXIII fez o adornamento na Igreja Católica Apostólica Romana, foi muitos, muitos, muitos anos depois do adornamento anterior. Hoje em dia não dá mais. Não dá para a gente fazer o adornamento contando dezenas, centenas ou mesmo milhares de anos. Nós temos que fazer o adornamento, eu acho, quase a cada dia. Como não dá para fazer uma reunião por dia, não é prático fazê-lo, no mínimo uma vez por ano. E nesse sentido, então, que eu vejo por que a gente precisa de um adornamento, que a gente não pode ficar bêbado, debaixo da luz, porque nós vamos enfrentar o problema onde ele está, e no momento está sem luz. Nós precisamos esclarecer qual é o papel da psicanálise nesse mundo da inteligência artificial, de avatares que os filhos não conseguem diferenciar a imagem do computador da imagem do pai. Nós precisamos saber como responder ao despedaçamento das identidades. Uma vez que você não sabe se você é a imagem de você mesmo ou não é, nós temos que responder o que é essa psicanálise, além do égifo. Aí mais uma coisa, e aí concluo, já estou ficando muito tempo para responder essa primeira questão, mas é que ela me entusiasma tanto que eu estou indo além das bordas. Eu acho também interessante a gente pensar se na psicanálise houve uma mudança de matriz. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala em energia hoje em dia, e as preocupações inerentes e coerentes com o nosso tempo, e com os problemas gravíssimos climáticos que nós estamos vivendo, a gente insiste que houve uma mudança de matriz energética. E se não houve ainda totalmente, é necessário que haja. A matriz energética nos últimos tempos, dos largos tempos, tem sido o petróleo. Agora nós estamos fazendo pesquisas para que a matriz energética seja o vento, energia eólica, seja o sol, energia solar, e gradativamente devemos abandonar o padrão e a matriz petrolífera, que tem tantos problemas de contaminação no mundo. Esse modelo, dá para nós pensarmos na psicanálise? Nós também saímos de uma matriz e estamos indo para outra matriz? Será que nossos conceitos envelheceram? Como envelheceram as discussões sobre o tamanho do oleoduto e o que é necessário na tecnologia do oleoduto para levar o óleo de um ponto a outro? Isso é uma discussão. Isso que só cabe em uma matriz petrolífera. Quantas discussões estão havendo em psicanálise hoje em dia que falam a respeito de uma matriz que está ultrapassada? E quão poucas discussões existem no campo da psicanálise sobre uma matriz que ainda nós não conseguimos avançar?